Mãe, treino, na frente! Vamos adoração! Tô, tóia! Aleluia do quê? Tô, tóia! Aleluia do quê? Aleluia do quê? Aleluia do quê? Tô, tóia, treino, aleluia do quê? Amém. 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 Pai, Pai, vai vir fechar a sua boca, Senhor. Sede-me, Pai amado. A Pai, querido e santo, toma aqui nossas mentes, cativa, cativa, Pai amado. Pai, querido e santo, todo espírito que atrapalha, Senhor Deus, todo o nome a dor e mensagem, Pai amado. A Pai, querido e santo, repreende nessa hora, amarra o valente, Senhor Deus, e fala a tua igreja, porque nós recebemos ou virá com nós. Em nome de Jesus Cristo, de Nazaré. Amém.